Não piorou nada, só melhorou. O programa de pontos do C6 Bank já é bom. E ele melhorou mais ainda, que eu posso transferir para Livelo, para Azul, para Latam, Smiles e TAP. Pouquíssimos programas hoje fazem isso. E além de, olha para vocês terem noção do que acontece. Além de você poder comprar no shopping, transferir pontos do C6 Bank para os parceiros, que eu acabei de falar para vocês, PIX, salário, levar para lá tem os pontos átomos, os programas do Standard e do Platinum. E você ainda pode comprar pontos para poder acumular mais rápido os pontos do átomo. Bem, gente, eu vejo assim que, com essa medida, o C6 Bank, cada vez mais, ele se consolida em ser um dos melhores bancos digitais do país. Como vocês sabem, o C6 Bank aí, nós tínhamos pego essa informação, o C6 mandou o contrato, nós lemos o contrato, e o C6 Bank vai lançar agora no Atomos uma promoção aí. Vamos falar que é promoção, mas não é promoção. Agora vai fazer parte do jogo. Quem é cliente do C6, hoje tem o Atomos, que é o programa de fidelidade deles, onde você tem aí a possibilidade de juntar pontos átomos do C6 através de acúmulo de pontos, comprando no shopping, usando o cartão do C6, levando o PIX para o C6 Bank, fazendo portabilidade de salário, ganhando pontos átomos nas condições aí, certo? Então eu teria como ganhar pontos átomos fazendo aquela compra da fidelidade no Standard, no Platinum, no Black, sendo o Black usando o cartão no crédito apenas, o Standard e o Platinum, débito e crédito, o Black somente no crédito, e as outras possibilidades que eu acabei de falar para vocês, como também investimentos. E o C6 Bank fez o quê? Lançou, lançou não, está lançando agora, dentro de poucos dias, o compra, o programa Atomos agora permitirá que você compra pontos pelos seus clientes. Ou seja, lá na plataforma do Atomos vai abrir uma opção de comprar pontos. e aí vocês vão ter essas informações aqui e eu vou ler para vocês. Os participantes poderão comprar pontos no aplicativo do C6 utilizando o cartão de crédito do C6. Ou seja, só vai poder comprar pontos quem for cliente do C6 e quem tem o cartão de crédito do C6. O C6 Bank reserva o direito de alterar a qualquer momento sem prévia comunicação ao participante o preço dos pontos e os limites mínimo e máximo de quantidade de compra, devendo o participante verificar as informações disponibilizadas no momento da compra. Os pontos adquiridos serão disponibilizados na conta do participante em até cinco dias após a confirmação da transação. Os participantes poderão solicitar o cancelamento da compra dos pontos nos canais de atendimento em até sete dias corridos contados pelo recebimento dos pontos desde que nenhum ponto adquirido tenha sido utilizado ou transferido. Ou seja, os clientes do C6 Bank poderão comprar pontos átomos para completar aquela quantidade que falta, por exemplo, por uma mega transferência de um parceiro. Vamos pegar assim o que está acontecendo aqui agora. Hoje, o que você faz? Junta os pontos do C6 Bank, transfere para a Livelo que é o melhor caminho. Você pode ter tipo a Livelo, Latam, Azul, Smiles, né? Ou seja, o cliente do C6 Bank abre para ele o leque para ele poder comprar pontos. Imaginem, imagine o seguinte. Olha que legal. Promoção, 50% de desconto dos pontos átomos. ou seja, a cada 70 reais, mil pontos sai por 35 reais. Pega a visão, pega a visão. Aí você pega esses pontos átomos, pagou 35 reais e em seguida, na mesma semana da promoção do átomos, aconteceu a promoção de transferência em dobro. Ou seja, olha que legal. você compra os pontos por 35, transfere ele para um parceiro Latam, Azul, Smiles ou Livelo e ganha até o dobro dos pontos. não saiu para 35. Então, isso vai acontecer com o seu C6 Bank, como acontece hoje com o Esfera, direto. Lembra que eu falei para vocês dos dois melhores pilares hoje para poder comprar pontos? ou nós compramos hoje do Esfera, que é o pilar 2, Livelo, que é o pilar 1. Esses dois pilares é onde eu me concentro para poder entender dos pontos e milhas que juntam esses programas. Depois desses dois, eu faço a transferência para os parceiros. Latam, Azul, Smiles, né? Que são os melhores que nós usamos hoje. Então, com essa modalidade do C6 Bank trazendo aqui, você vai ver que é bem interessante. Dá uma olhadinha, os valores a serem praticados não foram divulgados pelo banco, mas espera que seja entre R$5 a R$50 cada mil pontos, que é o que eu falei para vocês, que pode acontecer. Aí a tabelinha dos planos que o C6 Bank tem, lá no nosso blog tem tudo isso para vocês, tá? Então, aqui o plano grátis, o plano C6 pontos, o plano bônus, o plano premium, que é o Plat, R$40 por mês, mas se você gastar ali R$4 mil por mês, você isenta a anuidade do cartão de crédito do Plat, aqui os pontos que você ganha, a portabilidade de salário que eu expliquei para vocês que vocês ganham pontos também, tá vendo? E levando cadastrando chave Pix também, você ganha pontos junto ao Atomos do C6 Bank. Como vocês sabem, o C6 Bank e o Atomos, eu já vou abrir minha tela para vocês verem, o C6 Black, você pode, do Black, se manter ao segmento do C6 Bank com este cartão, mas se você decidir, falar, não, eu estou pagando anuidade, eu não quero pagar anuidade mais para o C6, você pode dar, alterar tipo. Eu vou mostrar para vocês aqui ao vivo, tá? Eu posso dar um downgrade na conta do C6 e transformar o cartão Black em Platinum, e assim, você não pagar anuidade do cartão Black. E lá na frente, se você depois tentar, quiser voltar a ser Black, dentro das condições, logicamente, regidas pelo banco, você também pode pleitear o Black de volta, bem, o que eu acho disso? Cada vez mais, afunila o sistema aí, de pontos, dos cartões de crédito. Por quê? E quando a gente vê, assim, um banco, como o C6 Bank, que é o Banco Digital Top, né? E você observa que o C6 Bank, ele está buscando, junto ao seu perfil de cliente, dar opções para o cliente deles a se manter fiel. Então, o que o C6 Bank mais quer é manter o cliente ali fidelizado, né? Então, você pega, por exemplo, o meu caso aqui, eu tenho 8.600 pontos átomos. Isso equivale, se eu quiser vender para o C6 Bank, R$241,46. Isso significa um montante em dinheiro, o valor dessas milhas, vamos dizer pontos aqui no caso, que aqui é pontos que eu estou trabalhando, R$241, dividido por R$8.623, eles estão comprando por R$28,00 o mineiro, né? Então, está super bem vendido, né? No entanto, você sabe muito bem que eu posso fazer isso virar dois. Então, meus R$8.623, eu posso transformá-lo em R$17.246,00 em uma promoção que dobra os pontos. Então, não é vantagem eu vender para o C6 esses pontos por R$28,00. No entanto, quem não consegue fazer isso, juntar muito e tal, e não acha interessante dobrar os pontos, tem a possibilidade de vender para o C6 por R$28,00, mas porque a Livelo paga R$15,00, né? Então, está muito mais forte o C6 Bank neste contexto do que o próprio Livelo. Tá bom? Bem, aí, gente, você observa aqui, que eu tenho a possibilidade de trocar meus pontos. Então, caso eu queira trocar os pontos, eu clico em trocar pontos e eu posso mandar para esses parceiros. E justamente esses pontos que eu tenho aqui no caso do Atomos, eu posso mandar para a viagem, no caso, transferência entre programas parceiros, Latam, Azul, Smiles, TAP, ou a própria Livelo, e cada um deles aqui tem um percentual que eu posso mandar. Então, por exemplo, da Latam, se eu tiver 1.000 pontos, ó, 1.000 pontos, eu já posso transferir para a Latam, né? Interessante aqui, muito bom. Na Azul, eu posso mandar a partir de 100 pontos. Top demais também, baratinho. Na Smiles, eu posso mandar a partir de 5.000 pontos, tá? Na Livelo, eu posso mandar a partir de 5.000 pontos também, tá? E na TAP, eu posso mandar a partir de 50.000 pontos, tá? Que é o pior da TAP. Beleza? Bem, gente, eu vejo assim que com essa medida, o C6 Bank cada vez mais, ele se consolida em ser um dos melhores bancos digitais do país. Depois que o Chase assumiu junto com eles aí, você observa que o C6 Bank ele é bem parrudo, né? É um banco assim, a gente pode dizer assim que é um banco que tá bem assim ligado nas condições aí de ser um banco bom, né? Quando eu clico no cartão, por exemplo, do C6 Bank, meu black, que o meu é black, vocês estão vendo aqui a opção alterar tipo. dá pra vocês verem aí? Alterar tipo? Eu vou clicar em alterar tipo, vai abrir essa tela aqui, ó. Abriu essa tela? Ele mostra o Platinum pra mim e mostra o black. O black sou eu, tá? Então ele me mostra que o black tem essa unidade, 2.5 pontos, todas essas cores eu tenho do cartão black caso eu queira, o preto, o prata, o champanhe, o vermelho, o azul, o rosa, o gold, o spice, o sunset, boreal, bublegon, ribbon e o aqua, tá? E logo, logo vai entrar mais um botão de cores aqui, tá? Então ele tem essas cores todas, eu tenho 6 adicionais grátis, tenho 4 tags grátis do black, mas se eu falar, não, eu não quero manter esse cartão pra unidade, eu dou aqui uma arrastadinha e troco para o Platinum. E no Platinum eu teria então a unidade grátis, átomos 0.5, todas as cores que eu mostrei pra vocês no black, o Platinum tem essas cores, o Platinum que é lindíssimo, essa cor que é linda, a prata, né, champanhe, o vermelho, o azul, o rosa, o gold, spice, sunset, boreal, bubblegum, raven e o aqua, tá? Então você teria essas opções de cores no cartão. E 4 tags grátis, tá? E também aqui no, desculpa, uma tag grátis e um cartão adicional grátis, tá? Então aqui eu poderia pedir um adicional grátis, no black é 6, uma tag grátis, no black é 4, tá? E essas cores aqui, a pontuação do black é melhor também, acesso à sala VIP do lounge aqui. Bem, gente, o que eu acho desses pontos do Atomus comprando pontos? Fantástico. Não piorou nada, só melhorou. o programa de pontos do C6 Bank já é bom. E ele melhorou mais ainda, que eu posso transferir pra Livelo, pra Azul, pra Latam, Smiles e TAP. Pouquíssimos programas hoje fazem isso. E além de, olha pra vocês terem noção do que acontece, além de você poder comprar no shopping, transferir pontos do C6 Bank para os parceiros, acabei de falar pra vocês, Pix, salário, levar pra lá, tem os pontos Atomus, os programas do Standard e do Platinum, e você ainda pode comprar pontos pra poder acumular mais rápido os pontos do Atomus. Chegou uma promoção que dobra, só tem a ganhar. e aí e aí e aí